Música Conheça tradições e prove os sabores de outrora a partir da nova rota de moinhos de Portugal que atravessa vários concelhos da região centro. Explore a maior lagoa natural da Península Ibérica e deixe-se envolver pela beleza da paisagem entre vagos, águeda e albergaria avelha. Música Reconstruída em 1949, a asenha da Tia Luísa na aldeia de Boco, em Vagos, voltou a laborar em 2013. Integra a nova rota de moinhos que na região centro se estende aos municípios de Águeda, Albergaria Velha, Severo do Vouga, Vagos e Nelas. Revestida à pedra e com apontamentos em madeira, retrata a identidade e a alma de uma tradição secular. Ser moleiro, uma arte que não se esgota no processo de transformar milho e trigo em farinha. A farinha das asanhas mantém todos os nutrientes que os cereais têm. São mantidos, apesar de serem moídos. Sou moleiro porque sei pôr a asanha a funcionar e tenho os conhecimentos que os moleiros de outrora tinham. Tenho um prazer enorme em conseguir explicar-lhe aqui na asanha qual é a origem do pão, da broa, que comem à refeição. Outrora apenas confeccionada em época especial, atualmente a broa mimosa pode ser apreciada ao longo do ano. Na preparação pesam os bons ingredientes e as mãos que amassam e trazem a força da tradição à confeção. Leva o açúcar, leva o rosto, leva a canela, leva farinha de milho, farinha de trigo e fica manteiga e é broa mimosa. Porque não se comia broa mimosa todos os dias. Era só para a festa de Santinácio e para o carneiro. Meioar a farinha, escaldar a farinha. Ao escaldar a farinha é uma pré-cozura, porque a farinha de milho, se não fica muito areada e assim fica pré-cozida, bota-se a farinha de trigo e a broa fica muito mais macia, muito mais manteigosa. Mistura-se tudo e amassa-se. É uma tradição. Feitas as despedidas, é tempo de uma caminhada de descoberta pelas levadas do Val do Boco. Termine com um lanche onde a broa mimosa se junta a outros sabores ancestrais da confraria dos sabores da abóbora. Por fora podia passar despercebido, não fossem as paredes de pedra e a placa de madeira que tem inscrito o nome a dar alerta da existência. A confirmação chega logo após a entrada, onde se destaca a estátua de um velho com uma caneca na mão. A antiga Casa de Petiscos, no Conselho de Vagos, foi renovada em finais de 2021. Apesar da decoração moderna, manteve-se o curioso nome original e o antigo lagar. Turgiu inicialmente com o facto do proprietário ter aberto aqui uma pequenina Casa de Petiscos, em qual aqui ao lado era a oficina do avô dele, onde ele questionava muitas vezes a avó em casa, onde é que estava o avô, e por resposta dela, na brincadeira dizia que o avô estava sempre no buraco, que era a oficina onde ele passava os dias a trabalhar. No buraco do velho, que de velho nada tem, há comida portuguesa e de conforto. Quase sempre confeccionada em forno a lenha, receitas locais associadas ao mar e à terra. Mantemos esta tradição, trabalharmos produtos regionais principalmente, produtos frescos diários. A nossa comida no forno a lenha é sempre as nossas primeiras sugestões. Uma delas é a chanfana, chanfana de carneiro, confeccionada na caçola de bá, e é assim que é servida para as nossas mesas, para os nossos clientes. Na emenda destacam-se ainda o pica na língua, os enchidos no forno com pimento padrão e o caldo verde com chouriço da região. Do mar para a mesa chega o peixe da costa sobre cama de arroz no forno. Hemos introduzido nas nossas cartas novos pratos, como o nosso peixe e arroz de forno. Acaba por ser uma alternativa ao espaço que é mais virado a carnes. Trabalhamos com o peixe fresco, por norma temos sempre aqui ou dourado, ou zúgo ou sargo. Entre o tradicional e o contemporâneo, as sobremesas servidas no restaurante Buraco do Velho variam entre o leite creme e o cheesecake de matcha e pistacho com chocolate branco, ou o chocolate e arrum flamejado. Ostenta o título de maior lagoa natural da Península Ibérica, a Pateira de Fermentelos tem grande biodiversidade de fauna e flora, com destaque para o Garçote, a Garça Vermelha ou a Águia Sapeira, um cenário que justifica a inclusão na Ria de Natura 2000. Aproveite e percorre a parte da Grande Rota da Ria de Aveiro. Visite Águeda, cidade que está entre os 100 destinos mais sustentáveis do mundo. Galardão conquistado pelo segundo ano consecutivo. Emoldurada pela paisagem dos antigos arrozais, a Pateira de Frossos, em Albregaria Velha, guarda a biodiversidade típica do sistema lagunar da Ria de Aveiro. Em Vagos, caminho pelo Trilho da Lontra, passando pela Lagoa da Gincosa e Lagoa do Moitão, percorre a copista do Vuga e refresque-se na cascata da Cabreia, em Severo do Vuga. É em Loures, já no Conselho de Albregaria Velha, que se descobre um alojamento surpreendente. Nos mais de 3 hectares da Quinta, convivem em harmonia árvores de fruto, diversas espécies animais, como avestruzes, pavões, patos, cavalos, cabras, ovelhas e gados. Todos devidamente batizados, como o Carneiro Barnabé. Há sensivelmente 10 anos, resolvi fazer um volte-face à minha vida e começámos por recuperar a Casa Branca, que era uma casa de casais, aqui da Quinta. Pouco a pouco, estamos na décima. Nós recebemos crianças que nunca fizeram uma festa a um gato. Deveiam um gato na janela do vizinho, mas nunca tocaram. E aqui podem tocar uma avestruz. Podem ver uma ovelha, podem ver o cão, o gato que toda a gente tem. E para eles é uma novidade perfeita. E, portanto, isto faz a delícia de qualquer pessoa. Rodeado por uma natureza quase em estado puro, os vários alojamentos estão espalhados pela propriedade. Opte por uma casa na árvore, com uma ponte que dá acesso à varanda com vista infinita. Ou pela Casa do Lago, um pequeno chalém em madeira, mesmo ao lado da Casa da Árvore, pela fita. Há ainda a de Woodhouse e o chalé, com piscina partilhada. A carroça cigana, a Casa do Fundo, a Casa de Cima, a Casa de Madeira ou a Casa Branca. Vamos levar só estas memórias que estamos a fabricar. Os hóspedes aqui estão em casa, por isso é que cada casa é a casa da avó, é a casa da sogra, porque eu quero que eles se sintam em casa. Eles podem acordar-me à hora que quiserem, podem pedir-me o que quiserem, e sentem-se em casa. As portas da minha casa estão sempre abertas, as portas do espaço de restauração, que é um food truck que dá refeições aos nossos hóspedes, à hora que eles quiserem, quando quiserem, eles podem também elaborar as refeições que quiserem, conosco, ou nas casas, porque todas as casas têm, ou kits, ou cozinhas, para poderem cozinhar. Nós estamos sempre disponíveis, somos uma família muito grande, são todas diferentes. Isto é tipo um conto de fadas. Quando se entra numa casa, nunca se sabe muito bem o que é que se vai encontrar lá dentro. Todas elas têm essa particularidade, serem todas muito diferentes, todas bonitas, todas especiais. Em harmonia com a natureza e ao som da passarada, começa-se o dia com bolo caseiro, acompanhado de sumo de laranja natural. Já o almoço ou jantar, a sugestão é provar a comida caseira na casa da sogra Food Truck Rural, um espaço único, onde Paulo Pereira dá asas à imaginação. Umas entradinhas, um chouriço, uma brusqueta de abacate com ananás e um camarão, um arroz de pato, uma lampandana, por exemplo, um coelho, o polvo alagareiro, que normalmente também sai bem. Inserido em ambiente rural e campestre, o Vale da Silva Vilas é um convite à imersão completa na natureza, onde os sons e os aromas tomam conta dos sentidos. Antes de sair, entre em boacamaboamisa.pt para conhecer todas as novidades de turismo e lazer do país. Um roteiro com passagem pelo centro de Portugal. Este programa é patrocinado por DS4 Explit de Voyage. A cuidar do seu jardim, KB. E AP Crédito, a solução para o seu crédito. A seguir, Jornal do Meio-Dia. Aqui há tanto, tanto para experimentar que dá para tudo. Tanto ir e vir. Tanto ver é tanto.